Então, os tipos de agentes cimentantes, existe o cimento resinoso dual, o que é o cimento resinoso dual? É aquele que tem um corpo duplo, a gente aperta assim, sai dois, sai duas pastas, a gente mistura as duas, coloca dentro da faceta e leva lá no dente do paciente. Então, esse é o cimento resinoso dual, ele é ativado tanto por luz, quanto quimicamente, por essa reação química. Aí, também tem esse mesmo cimento resinoso dual, sem amina. Ah, professora, o que tem a ver amina? Calma, eu vou falar. Tem o cimento resinoso fotoativado, que ele é só uma bisnaga, é por exemplo, o cimento vinir, que a gente conhece. Tem o cimento resinoso quimicamente ativado, que é um cimento que você mistura duas pastas, não adianta colocar a luz, que a luz não age sobre ele, ele vai endurecer quimicamente, pela reação química que acontece quando eu misturo as duas pastas. Depois, eu tenho a resina flow, que vocês já conhecem, que é uma resina líquida, vamos dizer assim. Depois, eu tenho a resina termicamente modificada, que é a técnica que eu vou ensinar para vocês. E também a resina em temperatura ambiente, como se a gente fosse cimentar a cerâmica com a resina na temperatura normal, sem estar aquecida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho